E aí galera do TV, beleza? Eu vou jogar algo meio diferente Que gostou do vídeo aí? Dá uma curtida aí, valeu? Se quiser encostar para o vídeo também vou cortar Beleza? Vamos então jogar, porque falar é fácil Vamos fazer Desnive, só desnive Só desnive, tá boa? Os malequinhos vão no tamanho Vai, 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 vai Vai começar olha Isso só desnive Morre, pessoal Isso por eu tô usando rápido Óbvio, tava me chamando minha arma de bicho Aaaaaaaaaaaaaaaaaa O Vinic maluco que cava, cara Mas que eu perguntei Só esperar Ele vai vendo, e aqui não assim é fácil filha poxa meu deus quanta gente morre cara é bom né cara não é fácil pra ganhar porque os outros um rato ele não vai lá que ele não é um lugar não é não é porque eu não sei dizer a gente não tem graça se tu tá batendo um monte de gente é porque é porque é porque tu tá usando o rádio batendo um monte de gente é porque tu não sabe o lugar é porque tu sabe que na verdade está matando o programa a primeira pessoa mata sem mata com tiro outro milha nela é o outro lado da parede torcer até ela aí que vai dizer que se é bom não está bom eu vou tirar a reta para a gente botar um canal atrás a minha não é bom sinal que é ruim nem sabe jogar eu sei jogar no rádio o menor falou galera então é isso aí tem a mão da ração tem a mão da ração